Olá! Vamos para mais uma notícia no nosso canal Fofocando de Tudo. Débora está cortando a lenha e Deolane vai lá e fala, arrocha? Aí Débora diz, que inferno, por que eu não posso cortar a lenha? Deolane diz, pode minha filha, arroche? Aí Débora diz, por que tá vindo atrás de mim? Deolane fala, que tô atrás de tu mulher, tô mandando tua rocha aí. E Débora diz, me pediram para cortar a lenha, por que não tem gás? Que você tem a ver com isso, qual é a sua participação aqui? Deolane diz, vai Nazaré Tedesco. E Débora responde, vai me ameaçar de novo? De fazer minha vida um inferno? Por contrato, você não pode ameaçar não. Ameaçar a integridade física tá fora da regra. Deolane diz, mais fazer da sua vida um inferno não é integridade física. Isso é lá fora. Débora diz, cláusula não pode ameaçar. E aí pessoal, o que vocês acharam da atitude de Deolane? Tá perturbando Débora cortar a lenha desse comentário que é muito importante. E não se esqueça de se inscrever no canal. Valeu e até o próximo vídeo. Essa foi mais uma notícia do canal Fofocando de Tudo. E aí gente, o que vocês acharam dessa notícia? Deixa aí a opinião de vocês no comentário. Deixa aquele like e ativa o sininho para não perder nenhum dos nossos vídeos e ficar por dentro de todas as notícias dos famosos. E até a próxima. Tchau.